Hoje a gente começa a nossa primeira caçada de Pântano Nocivo. Começou o novo evento do jogo e rapaziada, se você não assistiu o vídeo sobre o Pântano Nocivo, provavelmente você não deve estar entendendo nada. Mas cara, este evento está muito da hora. A quantidade de pokémons raros que está spawnando, olha isso aqui. Tem um Blaziken ali, um Blaziken, um Tarunt e um Noibat. Fora que tem um Noibat aqui na minha casa também. Então mano, está spawnando muito pokémon irado e está valendo a pena demais pegar esse evento. Então, obviamente, vamos para o nosso incensinho de cada dia. Eu vou começar ali, naquele lugar onde eu estou apertando, naquela esquina. Aquele ali é o melhor lugar para a gente começar o incenso e dali a gente vai indo. Da última vez, encontramos uma ave de Galar. Então pode ser que a gente repita o feito hoje. Vamos ver se dessa vez a gente captura um dos monstros sagrados. Desculpe o barulho do cortador de grama, mas rapaziada, acabamos de encontrar um Scrap, que é o novo pokémon que está liberado com a forma Shine e também mais um Noibat. Rapaziada, esses pokémons, eles normalmente não spawnam. Cara, eu vou aproveitar muito esse evento. Qualquer Shine que a gente conseguir aqui vai ser legal, mano. Aí do nada brilha um Pikachu de novo. Aí eu vou surtar. Mas bom, esse lugar aqui, como vocês podem ver, a gente já está conseguindo spawnar pokémon, já está bonitinho, então está na hora, né? Vamos ligar o nosso incenso da aventura. E 15 minutos de tensão a cada segundo. A qualquer momento aqui, rapaz... Uh, Scurup, legal! Ó, vocês já viram, né? Está bufadinho, rapaziada. O incenso está bufadinho, filho. Eita, só falta acertar, né? Ah, não, faz isso comigo, não! Aí, acertou. Eu odeio quando isso acontece. Scurup gigante. Olha que doido. Vou capturar ele aqui já, rapaziada, porque pode ser útil, né? Para fazer alguma vitrine. Ah, eu não devia ter pego ele. Ele está demorando. Eu bugou a nossa internet. Estou perdendo incenso. Foi exatamente nesse lugar que eu estou agora que apareceu a nossa ave de galar. E em vez de estar pegando os pokémons do incenso, a gente está preso no Scurup, que nem é Shine. Vamos, Scurup. Inclusive, rapaziada, no último vídeo sobre o Scurup. Ui, a caraca. Teve gente que me corrigiu. E Scalp, em inglês, não é caspa. É couro cabeludo. Então, muito obrigado aí, rapaziada, que me corrigiu. Então, o nome do novo pokémon é couro cabeludo. Brincadeira. O nome dele é Scalp. Alguma coisa assim, rapaziada. Só que parece Scalp. Ah, eu estava chamando ele de Scalp. Mas, Scurupzinho, spawnou esse Scalp ali atrás, né? Que era enorme. A gente não conseguiu nada dele, mas tudo bem. Susquite. Outro Scalp. Opa, outro Scalp. Mano, rapaziada. Eu estou sentindo que é esse evento, tá? Já faz anos que eu estou atrás do meu Scalp vermelho. E eu nunca consegui. Eu estou sentindo, tá? Eu estou sentindo. Quando ele aparece, o meu braço arrepia todo. Isso é um sinal, rapaziada. Isso é um sinal. Scalp, Shine. Não. Vamos continuar. Vamos clicando. Vamos na sagacidade, rapaziada. Quem tem paciência, tem tudo. Olha isso, ó. Spawnou o Slowpoke, mas o jogo está bugado no Gulp. Aí, ó. Vai, Slowpoke. Legal, legal. Vamos embora. Ó, pegamos. Coisa linda. Aqui nessa área, geralmente, spawnam uns pokémons extras. Vamos ver se hoje faz essa boa. E nada. Aí, ó. Oh, Tyrant, Tyrant, Shine. Ô, rapaz. Rapaziada. Se esse bicho aqui fizer uma boa esse evento, hein? Vocês não têm noção da quantidade de missão que tem nessa conta de Tyrant. Mano, a quantidade de Tyrant que a gente deu, Shine Check, no último evento, foi brincadeira. Não, mas foi uma brincadeira sem tamanho, rapaziada. Sem tamanho. Mas, nenhum, Shine. Pode ser nesse evento também, né? Pode ser Tyrant, pode ser Skorup, pode ser qualquer coisa. Qualquer Shine desse evento aqui tá valendo demais. Ô, Baruibat. Vamos ver, ó. Tem um gratine ali em cima. Mano, o que é isso, cara? Esse evento tá muito legal de jogar. Um, dois, três. Ficou de primeira, graças a Deus. Obrigado, meu pai. Eu não gosto de Pokémon dando trabalho. Ó, Dratine. Deixa eu clicar. O Dratine eu já tenho ele, Shine, tá, rapaziada? Já tem a família completa. Mas, cara, Dratine, você nunca na sua vida vai cansar de pegar ele, Shine. Além de ser um dos Shines mais bonitos do jogo, pelo amor de Deus, ele é muito bom. E falando na minhoca. Olha ela de novo aí, dessa vez no incenso. Já vamos pegar aqui, que a gente não é bobo nem nada. Quero também aproveitar. Chegamos no parquinho do castelo. Quero lançar aqui a Pokestop, né? Pegar uns itenzinhos que eu tô precisando. Beleza, ó. Vamos girar aqui o Pokestop. Tá rolando uma vitrine aqui. Será que é de Scrapy? Que a gente já coloca ele. É de Scrapy. O maior Scrapy. Perfeito. Tá. O primeiro aqui é esse J-Wood. Como que eu coloco o meu aqui? Que estranho. Vitrine. Você não tem nenhum Pokémon que pode ser colocado nessa vitrine? Deixa eu pegar meu incenso aqui, que eu já vou dar uma conversada com esse Pokestop. Eu acho que a gente vai ter que deixar essa conversa pra depois, rapaziada. Acabamos de chocar ovinhos. E, mano, eu preciso ser rápido aqui, rapaziada. Eu vou acelerar esses ovos porque a gente tá rodando um incenso. Eu não posso perder tempo. Minhal de Galar, legal. Eu gosto dele. Mais umzinho. Sirfetch de Galar. Não, esse aqui é o Farfetch de Galar, né? Normal. Não é Sirfetch. Beleza. Q e Fish. Mais um. Vamos rápido. Vamos rápido que o incenso tá rolando. Mano, vocês têm noção que enquanto a gente tá chocando os ovos pode ter uma ave de Galar spawnada no mapa? Vamos, ovinho. Vamos, ovinho. Acelera, acelera. Ai, meu Deus. Ai, Vulpix de Alula, legal. Mais um, mais um. Ai, meu Deus. Vamos rápido, vamos rápido. Acabou? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê a minha ave de Galar? Ah, veio o Skorup. Eu vi ele spawnando. Aqui, ó, o Skorup. Ai, cara. Ai, papai. Ui, 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 ui. Isso aí vem me dar essas agonia. Mas, ó, chocamos os ovos, hein? Aí, ó, pra quem fala que a gente só choca ovo na chocadora, acabamos de chocar ovo caminhando. Olha que loucura. Deu um pokémon no incenso por causa do Skorup. A gente não pegou aquele Skorup. Cadê ele? A gente não pegou ele. Aquele Skorup é gigante. A gente não capturou ele. Ele bugou, lembra? Que ficou com a internet ruim. Ai, meu Deus. Que palhaçada, cara. Estraguei meu incenso todo por causa dele, só porque ele era grande, pra gente poder botar numa vitrine e ele não ficou. Já ia ser uma forma da gente checar isso. Vamos olhar o nosso jornal. Nosso diáriozinho aqui, ó. Cadê? Cadê esse safado? Cara, ele nem tá aqui, guys. Ele nem foi pro journal. Não registrou se ele foi capturado, se ele fugiu, nem nada. Ele foi sequestrado. Que que é isso, cara? É, rapaziada. Ó, eu não sei se é assim que é a letra da música, mas eu não nasci pra vencer, cara. Eu saio todo dia pra jogar o pokémon e sou derrotado por mim mesmo. Beleza, ó. Olha o Braba aí de novo. Caraca, dois Skorup, rapaziada. Que coisa linda. Eu não vou capturar, não, porque eu não quero perder o tempo do incenso. Caraca, um Axel. Mano, que que é isso? Caraca, velho. Caraca, mano. Isso aqui é um eventaço de dragão, rapaziada. E Noibat. Meu Deus, olha esse spawn. Olha esse spawn. Caraca, mano. Brabíssimo. Dratini, Axel, Noibat e dois Skorup. Isso aqui tá lendário, moleque. Ai, papai. Vale a pena meu couro queimar no sol agora. Eu tô saindo todo dia num calor danado. Esse evento vai valer sair. Esse evento vai valer, rapaziada. Ó, que coisa linda. Olha esse zumzão aqui, ó. Olha esse zumzão aqui, meu papai. Você tá doido. Lindo demais. Lindo demais. Caraca, Brabíssimo. Brabíssimo. Vamos ver se eles param alguma coisa legal aqui no incenso, pra poder dar um gás aqui na nossa pique. Nossa, foto. Cadê? Vamos, incenso. Dá a foto aí pra gente. Ah, Sandy Slash é brincadeira, pô. Não, não. Ah, estragou a nossa foto, pô. Era a foto de formatura aqui dos meus pokémons. Skorupi. Nada. Rapaziada, tamo colocando à prova hoje o nosso novo microfone, hein. Tá a ventania danada aqui. Será que o áudio tá bom? Vamos fazer um teste, ó. Editor, usa o áudio do nosso coisinha. Eu acho que deve ter um barulhão de vento, rapaziada. Pelo menos assim, com certeza tá, ó. Tá ventando demais. Fez alguma diferença? Eu espero que tenha feito, porque isso aqui custou caro. Ai. Vamos lá, noibate de novo. Não veio o shiny. Mas a gente pega porque é incenso, né. Tem um Skorupi ali também, pode ser shiny. Vamos ver se a gente dá sorte. Aí, ó. Pelo menos ele tá ficando rapidinho, rapaziada. O noibate, por ele ser um pokémon raro, geralmente ele é bem chatinho de ficar. Mas tá bacana. Skorupi não veio o shiny. Essa rua aqui, ó, geralmente, ela é um pouquinho complicada. Ela fica com a internet bem ruizinha. Outro noibate. Cara, tá só shiny check abusado nesse evento. Tá de brinks, meu guerreiro. Tá de brinks. Eu tenho que, inclusive, tentar pegar o noibate com abacaxi, rapaziada. Porque pra evoluir um noibate, pra noiverne, que é a evolução dele, você precisa de 400 candies de noibate. Então, dá-lhe candy, filho. A gente precisa tentar capturar. Eu não tô pegando todos porque eu tô focado aqui no incenso, né, rapaziada. A qualquer momento pode brotar um Articuno de Galar, um Moltres de Galar, um Zapdos de Galar, que a gente já pegou, mas um outro é sempre bom. Até porque o nosso não veio muito forte. Joguei legal. Ótimo. Ó, lotode aqui. Não veio o shiny. O lotode é inconfundível o shiny, tá, rapaziada? Esse Tairunt tá onde? Caraca, o Tairunt tá lá no parquinho do castelo. A gente acabou de passar lá. É, haja coração, haja coração, hein, Galvão? Scorrupe! Mas tá bom, rapaziada. Já falta dois minutinhos pra poder acabar o nosso incenso. A gente já tá no caminho de casa aqui. Já tamo indo pra nossa grande residência. Não tão grande assim, mas humilde. E depois a gente pode tentar sair pra poder fazer mais coisas. Eu tô combinando com a Sofia, a digníssima namorada, se a gente pode ir na Disney, né? Eu tenho um passe anual de lá. Então eu posso ir na Disney quantas vezes eu quiser. Porém, eu só posso ir durante a semana. Sábado e domingo eu não posso. E nem é uma boa ideia, porque fica lotadaço. Então eu vou ver se durante a semana a gente vai lá pra poder tentar caçar alguns pokémõezinhos desse evento, cara. Porque ele tá muito bom de fato. A quantidade de dratine, Scorrupe, noivo. Acho que deve ter lá nos parques da Disney, deve ser absurdo, mano. E só porque eu elogiei a internet dessa rua aqui, já bugou tudo. Tinha um dratine ali, sumiu. Aí spawnou um do incenso. Vamos ver se abre. Abriu, mano, veio o shiny. Legal, legal. Tá bom, tá bom, tá bom. Depois a gente tem que dar uma olhada na nossa lista do incenso, de quais pokémões a gente pegou. E temos que checar o IV de geral, né? Que a gente foi pegando sem checar o IV. Então já já a gente vai olhar o IV de todo mundo, rapaziada. E o último pokémão do incenso é um Gulpim? Ou será que dá tempo de spawnar o outro? Ó, tinha 30 segundos ali, cara. A gente vai demorar uns 20 segundos pra capturar esse cara aqui. Se ele ficar agora, né? Ficou. Dá pra spawnar mais um, hein? Vamos lá. Ah, eu tenho que andar, né? Pra ele spawnar. Ai, meu Deus do céu. Vamos. 11 segundos. Vamos, incencinho. Vamos, incencinho. Eu ando mais rápido pra você. Eu caminho mais rápido. Vai, incencinho. Vamos, meu guerreiro. Vamos, meu guerreiro. Ai, um segundo. Acabou. Acabou. Tudo bem. Ó, tá aí a lista. 20. Legal. É o recorde da semana. O último vídeo a gente pegou 19. E vamos lá, ó. Ó, Skorupi, Chimeco, Leão Marinho, Skorupi, Slowpoke, Tairunti, Noibat, Dratini, Zubat, Skorupi de novo. Caraca, mano. E aí, ali no finalzinho, ó, dois Noibat, um Skorupi e um Dratini. Nossa Senhora, lindo, lindo, lindo. Que ventasse, moleque. Vambora, minha família. Vambora. Bom, agora pra pegar o rumo de casa, preciso tomar água e descansar, né? O cara não é de ferro, né? Depois de voltar de uma caminhada, a gente, obviamente, fica cansado. Mas tem gente que, às vezes, nem pode sair pra caminhada. Muita gente tá limitada a jogar somente dentro de casa. E, infelizmente, muita gente limitada a ter que jogar numa cama de hospital. No que você sabe, a condição de cada uma. E o amor pro Pokémon GO, ele vai pra todos. E eu vou ensinar pra vocês algumas formas de você conseguir andar no Pokémon GO sem ter que se mover. Exatamente. Pra começar, a nossa primeira dica começa com isso daqui. Sim, uma meia. A minha, no caso, é de banana. Então, se tiver uma meia legal, de preferência, limpa. Porque essa aqui, ó, amaciante. Olha que maravilha. É o seguinte, rapaziada. Eu coloquei aqui no meu celular, ó, três ovinhos de sete quilômetros pra chocar. E como vocês podem ver, a quilometragem deles tá em zero. Eu espero que dê pra ver, né? Você vai simplesmente pegar o seu celular, vai colocar ele dentro da sua meia. Eu vou colocar ele aqui, ó. Vamos, meu guerreiro. Prontinho. Seu celular tá dentro da meia. Tá bonitinho aí. Agora o que você vai fazer, meu guerreiro? Você vai balançar ele assim, ó. Assim, ó. Porque quando você tá caminhando, a sua perna vai pra frente. Depois a outra vem pra frente e a primeira fica pra trás. E aí a sua perna vai fazendo um movimento assim. É isso que você vai fazer. Tem gente, eu acho até, que faz girando. Tipo assim, ó. Que é o que leva a gente pra próxima dica. Eu não sei se a gente vai conseguir encontrar um vídeo na internet. Mas eu já ouvi histórias, até mesmo de inscritos aqui do canal. Que costumam fazer isso usando um ventilador. De alguma forma, prendem um celular no ventilador. Coloca ele na velocidade mais baixa. E deixa ele girar infinito. Eu não sei se isso funciona, mas sei que pessoas já tiveram sucesso testando isso. Porém, há um alerta. Ó, isto é uma tática perigosa. Que pode resultar na destruição do seu celular. E talvez da sua cara. Caso você seja menor de idade. Porque sua mãe não vai deixar barato você ter que quebrar do celular, né rapaziada? Então você precisa tomar muito cuidado com o que você vai testar. Mas eu vou dar uma balançada aqui na meia. Ó, a gente já balançou por alguns segundos aqui, né? Acho que provavelmente por um minuto a gente já balançou a meia, né? Você vai ficar assim, mano. E isso vai fazer com que você conte alguns passos. Você vai pensar, ah, Crisão. Eu vou conseguir fazer 4 quilômetros e 700 metros dessa forma? Sim e não. Não é o mais indicado que você faça dessa forma. Mas se você quiser ficar assim por horas, você vai conseguir em algum momento. Ó, deixa eu ver aqui se contou alguma coisa. Eu acho que ainda não deve ter contado nada não, rapaziada. Mas vamos ver aqui, né? Vocês viram aí que eu não saí, né? Fiquei aqui dentro do meu quarto. Tá aqui o celular ainda ligado. Tá aí, tá ligadinho. Inclusive, olha isso aqui, rapaziada. Expandou mais pokémons em cantos onde eu não estava atingindo o meu spawn. Então, tipo assim, a movimentação que ele acaba criando levemente faz com que você consiga fazer o negócio funcionar. Vamos ver aqui, ó. Tá. Os ovinhos ainda estão em zero. Não contou nadinha, infelizmente. Coloquei aqui pra poder atualizar os dados do jogo. Pra gente abrir e fechar. Pra ver se conta. Porque às vezes pode ser questão disso, né? Vamos lá, vamos ver aqui. E é, não contou. Vou balançar mais um pouquinho aqui. Uma dica, ativa a função de salvar bateria e bota o seu telefone de cabeça pra baixo. Porque assim ele vai apagar a tela e aí você economiza a bateria do seu telefone enquanto estiver balançando ele. Vamos lá, vou dar uma balançada aqui e vamos ver se vai funcionar a brincadeira. Rapaziada, fiquei ali balançando até botei um vídeo ali pra assistir. Fiquei balançando até esquecer que não estava balançando nada. E aí fiquei balançando natural. Bom, eu tirei algumas vezes pra poder dar uma olhada ver como é que estava. Ih, rapaziada, eu tenho que admitir que isso aqui não é tão eficaz não. Tipo assim, o que eu te aconselharia? Vamos supor, você acabou de fazer uma caminhada tá tentando chocar uns ovinhos chegou em casa e percebeu que falta 100 metros pra você chocar os ovinhos, tá ligado? Aí você vai lá e pode fazer essa parada pra poder completar ali um pontinho ali e chocar os seus ovos. Ih, bloqueou o celular, ó. Acho que apertei no botão sem querer. Mas não tem problema. Ó, subiu mais. A última vez que eu tinha visto, rapaziada tinha contado 400 metros mas eu preciso também fazer uma denúncia que eu vacilei, que eu não percebi. Pra poder me distrair enquanto balançava o negócio eu fui falar com a minha mãe balançando a parada fui lá na sala balançando a parada mas não percebi que enquanto eu fazia isso eu estava caminhando, né? Então eu não sei se buga mas ó, conseguimos contar 0.6 metros andados isso é 0.6 quilômetros, né? Dá 600 metros. Mas eu acho que isso aqui não foi tão correto não, mano. Eu acho que deu uma bugada legal mesmo eu acho que era pra ter sido bem menos se bem que... É, cansativo foi demorou muito, rapaziada. Eu assisti uns dois vídeos que eu acho que eram de 15 minutos não sei, foi um bom tempinho aqui foi um tempinho que tipo assim com 5 minutos eu vou de uma esquina a outra e já contava 100 metros tá ligado? então não foi muito eficaz mas funcionou funcionou, rapaziada tá aqui tá contado aí o coisinha só que teve uma parada que bugou muito eu usei também uma coisinha pra poder me policiar que foi o aplicativo de saúde do celular esse aqui foi o print que eu tirei quando a gente começou a fazer, né? nesse print a gente estava com 3.851 passos depois de um tempo eu fui dar uma olhada e a gente chegou em 3.900 e alguma coisa e aí depois que a gente bateu aqui essa métrica aqui que estava 0.4 que eu falei pra vocês eu entrei no aplicativo de saúde de novo e... não deu pra mostrar na hora que eu ia virar rapaziada estava em 3.600 tipo assim tinha dado 3.800 aí eu abri de novo foi pra 3.600 passos e aí depois subiu pra 3.700 e aí eu fui mostrar agora pra vocês e aí já voltou pra 3.860 e pouco então tá bem bugado aqui e a parada não conta tão bem como deveria mas conta mas conta obviamente a partir do momento que eu mostrei essa aqui essa técnica pra vocês vocês provavelmente já devem ter pensado em outra coisa que eu já mostrei muitas vezes aqui no canal que é a nossa chocadora né a nossa chocadora é um segundo método que você pode usar pra poder chocar ovos de pokémon isso aqui como vocês acabaram de ver né ela basicamente já faz o movimento que você faz com a meia só que bem mais preciso bem mais mecânico e repetitivo na velocidade correta porque se você pegar isso aqui rapaziada e começar a fazer assim ó com seu celular aqui em cima é capaz até eu já vi acontecer de aparecer o alerta de velocidade tipo assim como se você estivesse jogando enquanto dirige como se você estivesse num carro porque tá muito rápido então isso aqui tem a medida certa ó é um movimentozinho ó suave de um lado pro outro bonitinho tem um liga e desliga aqui que você coloca né porque ele é pra você ligar ele na energia né então não é pra você ficar balançando assim como eu tô fazendo você pega ele aqui ó eu ligo ele no meu computador e ó acendeu a luzinha ele vai embora ele fica assim infinito rapaziada ele vai embora real existem outros desse aqui que eles funcionam com imã só que esse modelo aqui eu acho que ele é full elétrico eu não tenho certeza absoluta mas então isso faz com que ele seja muito mais duradouro ele fica um tempão balançando ali mano vocês tão vendo a sombra dele ali né balança sem parar rapaziada isso ali é muito mais rápido do que você fazer com uma meia obviamente por isso que é a nossa chocadora oficial do canal eu sempre divulgo ela aqui pra vocês se vocês quiserem adquirir uma chocadora dessa pra você chocar ovo dentro de casa é só você clicar no link que tá aqui na descrição tem o link chocadora de ovos vem na descrição do vídeo que você pode adquirir a sua inclusive ó tá chegando logo logo que estamos no mês de outubro o melhor presente do dia das crianças pra você receber ah Crisão só criança que pode a criança ela tá dentro da gente então se você tiver 25 30 anos eu acho justo você pedir pra sua esposa pros seus pais que é um presente do dia das crianças também porque o Didi foi criança por resto da vida né ainda é né então você pode pedir como o dia das crianças essa chocadora funciona rapaziada isso aqui eu vou até fazer um testezinho aqui pra gente colocar ó eu vou pegar a chocadora eu vou colocar aqui ó com os ovinhos abertos a gente tá em 0.6 eu vou botar aqui pra balançar eu vou deixar aí e eu volto pra gente ver se contou mais rápido ó agora são meio dia e 39 vamos ver quanto tempo demora pra poder começar a contar os ovinhos ali rapaziada eu dei uma vacilada aqui eu já tirei o celular dali agora são 14 e 31 eu acho que que horas que a gente começou mesmo caraca a gente tirou aquele primeiro print dos passos ao meio dia e 22 não é eu sei que eu esqueci de fazer uma coisa muito importante todas essas estratégias que você vai usar pra poder fazer passos falsos você precisa ligar a sincro aventura a sincro aventura é um dispositivo dentro do pokémon go que usa os passos que você deu no aplicativo de saúde pra jogar pra dentro do jogo e eu acabei esquecendo de ligar isso quando eu fui perceber já era 13 e 5 eu acho que era 13 e 5 3 e 10 aí eu tirei o celular dali liguei a sincro aventura e coloquei de novo agora são 14 e 31 ou seja passou 1 hora e 20 minutos eu acabei cochilando por isso que minha cara tá bem amassada assim eu fiquei esperando não quis ficar assistindo o vídeo deitei por um segundinho e quando eu vi já tava dormindo quando eu levantei já tava tudo pronto temos 3 ovinhos chocados tudo sem sair de casa enquanto eu cochilava eu tava dando aquela dormidinha e os ovinhos chocaram aí o primeiro miauzinho de galar esse aí que eu gosto muito segundo ovinho vamos ver o que que vem aí a nossa chocadora tá balançando ali não sei se vocês estão vendo a sombrinha dela e agora o último ovinho nós temos aí vamos lá vamos ver o meu guerreiro e pum miauz galar também ótimo cara 3 pokémonzinhos que eu gosto muito vamos ver aqui o IV deles tá aí ó eita minha mão tava cobrindo né esse aqui é um esse aqui é o outro e esse aqui é o último é nada de muito interessante rapaziada mas com a chocadora você consegue fazer essa função de ovos você consegue também pegar candy nos pokémons consegue pegar mais candy nos pokémons quando você caminha tendo um pokémon como parceiro você ganha candies do seu parceiro então além de chocar os ovos eu ganho candies do meu parceiro e também tem algumas missões que você precisa caminhar que você consegue completar usando a chocadora e dessa forma você consegue fazer funções que você precisa se mover só que sem se mover usando a chocadora essa é o segundo método e o terceiro método é uma coisa que vocês provavelmente já conhecem que são os fake GPS se você tá voltando a jogar Pokémon Go agora saiba que sim eles ainda existem ainda existem pessoas na verdade existem programas muitos programas pra ser mais exato que fazem essa função de você manipular a localização do seu celular e colocar o seu jogo como se você estivesse em outro lugar balançar a meia e usar a nossa chocadora tecnicamente na teoria não podem ser considerados como hacks de Pokémon Go eles são hacks do aplicativo de saúde eles são coisas que você faz pra burlar um sistema nativo do telefone de contagem de passos o Pokémon Go ele nem sabe o que você tá fazendo o Pokémon Go ele não identifica essa balançada não identifica sua meia ele só fala com o aplicativo de saúde do celular tem passos aí esse guerreiro tava andando e o aplicativo de saúde fala tem e aí vai o máximo que vai acontecer você toma um bando do aplicativo de saúde mas eu nunca vi ninguém fazer isso então seria algo novo porém essa terceira via pra jogar sem andar ele pode te banir você pode perder a sua conta no jogo existem formas com níveis de segurança de fazer isso maiores e algumas que são mais difíceis aí e algumas que são mais fáceis de você tomar ban mas aí é mais você ir pesquisando eu sempre indico aqui o canal Dedo Hunter que é um canal totalmente focado ele é um cara que joga só usando hack e fake GPS então qualquer informação que você quiser provavelmente você vai encontrar lá no canal dele sobre os tipos de fly que tem como fazer como instalar que cuidados você tem que tomar pra não tomar ban tudo isso você pode encontrar lá no canal Dedo Hunter e de outros canais aí de fake GPS que tem pelo YouTube mas o que eu conheço é o deduzão o fake GPS como o próprio nome já diz ele fakeia a sua localização do GPS ele vai te dar uma localização fake e você pode alterar ela simultaneamente enquanto joga você pode caminhar pelo mapa aí andando normalmente infinito indo pra onde você quiser teleportando por países clicando em pokémons muito rapidamente e jogando direto da sua casa essa forma de jogar se tornou cada vez mais popular e hoje em dia a gente tem comunidades de pessoas que jogam só assim abertamente antigamente o pessoal se escondia eu lembro que quando lançou o jogo um dos meus amigos chegavam na escola vocês não vão acreditar tinha um charizard na frente da minha casa olha que coisa então depois a gente descobria que o cara tinha usado o hack só que todo mundo ficava com vergonha de falar hoje em dia não hoje em dia é uma forma de jogar o cara fala cara eu não tenho tempo de sair eu não tenho amigos que vão jogar eu não quero ficar na rua sozinho é perigoso eu jogo na minha casa mesmo com fake GPS e pronto acabou não tem problema aqui nesse canal a gente é contra o preconceito então quem joga de fake GPS não tem problema hoje em dia existem diversos fake GPS existem roots que todos eles vão ter milhares de ferramentas e funções que podem ser utilizadas aí pra poder facilitar a sua caçada e com certeza principalmente fazer com que você consiga jogar sem sair de casa bom rapaziada esses são alguns métodos hoje que eu conheço de você conseguir fazer se mover no jogo sem se mover entendeu basicamente é isso rapaziada muito obrigado se você estiver até aqui agora eu me despeço que eu vou indo nessa e passe aqui todo dia que todo dia geralmente tem um videozinho da nossa caçada na rua e muita informação e novidade sobre Pokémon GO tamo junto minha família aquele abraço vou indo nessa valeu falou e tchau